Você usa ou já usou a moeda USDC? Pois bem, agora está começando um movimento que indica que talvez seja a hora de pular fora. Você que tem um centavo, talvez seja a hora de vender. Será que isso daí realmente é verdade? Vamos então entender exatamente esse assunto. Bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece. E deixa esse like aí maravilhoso que tanto ajuda a gente. É só um botãozinho que você clica, sério, clica sem medo de ser feliz, cara. Você não pode ter medo de ser feliz. Bom, e para você que quer aprender a ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, mesmo na alta, na baixa ou em qualquer situação, tem como você analisar o mercado e entender as melhores oportunidades. E por isso eu estou compartilhando o meu método de trabalho, que é o Método Invicto. Tem menos de 20 dias para você pegar e assinar o nosso curso com um desconto especial, tá? É o primeiro link que estará aí na descrição. E eu vou confessar um negócio aqui para vocês, tá? De verdade. Enquanto eu produzia o meu material gravado, né? Que eu mostrava o Método Invicto de Trabalho, eu acabei assistindo outros cursos. Falei assim, cara, deixa eu ver como que estão os outros cursos aí. A galera que também produz curso e tudo mais, também está trabalhando com o ensino. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? 90% da galera que está por aí, eles vão dar um curso, assim, lotado de aulas ou com aulas gigantescas e você vai usar 10, 20% de tudo que eles ensinaram e olhe lá, tá? Então, assim, eu estou trabalhando da forma mais rápida, prática e objetiva para te habilitar da melhor maneira possível, analisar o mercado e com isso ter por resultado o lucro, realmente ganhar dinheiro. A gente não fica ensinando firula, tá bom? Então, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Bem, meus amigos, a capitalização de mercado da USD Coin ou USD, ela está caindo drasticamente. E existem alguns motivos pelos quais isso ocorre. Muita gente atribui totalmente a culpa à Binance, mas o que a Binance está fazendo não é necessariamente o que começou o processo, mas um resultado desse processo. E digo isso porque a grande pegada por trás dessa redução da USDC foram as próprias decisões que a Circle, que é a empresa dona da USDC, que também tem a ver com a Coinbase, que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, tomaram. Então, algumas decisões é que culminaram nessa perda. E daí, no fim das contas, veio a cereja do bolo, que foi a Binance, né? Fez igual lá o pessoal do filme Esparta, né? O ator principal dá um chutão, a pessoa cai lá no buraco. Foi mais ou menos isso. Já estava na beira do buraco. A Binance só chegou e deu aquele empurrão. Bem, existem pessoas que falam que a redução da USDC, né? Um dos fatores de que as pessoas não estão trabalhando mais com o USDC é porque muita gente ficou assim com o pé atrás com o stablecoin. Que, ah não, tá vendo? Teve o caso lá da stablecoin algorítmica, né? Do ST, Terra Luna e tudo mais. Daí o pessoal começou a perder confiança em stablecoin. Não, na verdade, sim, o mercado cripto, ele deu uma enxugada, ele deu uma reduzida em alguns aspectos. Em stablecoin também, só que a queda do USDT é bem maior do que das outras stablecoins. E só abrindo parênteses aqui, tá? A stablecoin é uma moeda que foi feita, foi criada para ser estável. E na maior parte das vezes é para ter uma paridade com o dólar norte-americano. Então, um USDC, ele deve valer equivalente a um dólar, tá? E, de alguma forma, eles têm que compensar algo que faça isso valer, tá? Pode ser ter esse mesmo dólar guardado em uma conta corrente, pode ser ter título, alguma coisa assim que comprove, que justifique aquele um USDT, ou no caso um SC, o SDC, desculpa, valer esse um dólar. Mas o processo de encolhimento da USDC, na verdade, começou quando o governo norte-americano decidiu proibir o serviço de mixing de criptomoedas da Tornado Cash. Então, só para você ter ideia de como a coisa toda funciona, tá? Um serviço de mixing de criptomoedas é o seguinte, eu vou transferir, eu, Marcos, vou transferir o dinheiro para você. Ó, amigão, vou pôr um dinheiro na sua conta, beleza? Daí eu posso simplesmente transferir as criptomoedas, isso vai deixar uma espécie de rastro digital que pode ser identificado até determinadas camadas, mas, se eu quiser, eu posso utilizar o intermediário para isso, que é o serviço de mixing. Daí o que ele vai fazer? Ele vai bagunçar todas as transações para que a gente não tenha como rastrear a origem daquele dinheiro. Então, basicamente, eu posso te transferir o dinheiro de forma anônima. Só que o governo norte-americano, ele não quer anonimato, né? E a desculpa dele é sempre, ah, o pessoal vai usar isso daí para o crime, vai usar para financiamento, terrorismo e tudo mais, né? Prova mesmo, prova, prova. A gente não tem, a gente tem indícios, mas prova cabal definitiva que o serviço como um todo estava aí para prejudicar a economia mundial, a gente não tem, porque ao mesmo tempo que ele favorece quem esteja buscando realizar um crime, ele também favorece quem esteja buscando distanciamento do Estado, quem não concorde com como o sistema funciona, quem goste de ter anonimato. E eu sei que anonimato hoje é um bem assim que as pessoas não dão valor, tá? Para mim tem muito valor, mas hoje as pessoas são treinadas, adestradas a gostar de ter a sua vida pessoal exposta, né? Vem aí, todo ano tem o chamado Big Brother, né? Ó, a pessoa dentro de uma casa, ó, a pessoa assistindo aí. Claro, tá caindo cada vez mais, mas esse negócio de reality show, um negócio que as pessoas amam. As pessoas postam fotos de si mesmas, postam stories, postam todo tipo de coisa nas redes sociais para contar da sua vida, porque ela não quer aquela privacidade para ela, ela tem a necessidade de compartilhar aquilo com o outro. Mas, de fato, privacidade é algo muito importante e o governo norte-americano, e aliás, governo nenhum, gosta que o cidadão tenha privacidade muito, principalmente quando essa privacidade é em relação ao próprio Estado. Você tem que ser 100% transparente com o Estado. O Estado, muitas vezes, não é com você, mas você precisa ser. Então, para você ver como que as coisas funcionam, mas enfim. Então, eu vou até ler um trecho aqui da matéria que foi publicado no Cointelegraph, que fala dessa questão da restrição. Olha só. A Circle respondeu às sanções congelando todas as carteiras USDC de propriedade da Tornado Cash. A empresa também impediu que os endereços que pudessem estar associados ao serviço de mixagem proibido usassem o USDC. Em contraste, o Tethering evitou colocar os endereços do Tornado Cash na lista negra. O analista de mercado independente, Gerald Davidson, tratou a resposta da Circle à sanção do Tornado Cash como uma sugestão de que manter o USDC é mais arriscado em comparação aos seus rivais de stablecoin. Então, assim, você está no mercado das criptomoedas que tem como um dos intuitos centrais o anonimato, fugir do Estado, ter a sua privacidade, a sua própria vida, né? E daí, quando você vê um ativo que justamente o Estado solta um pum, ele vai lá e bloqueia o dinheiro da galera, é algo que acaba não sendo muito bem visto pela comunidade. Então, o pessoal está pulando fora da USDC mesmo. E daí, depois disso, a Binance juntou a fome com a vontade de comer. A maior corretora de criptomoedas do mundo olhou para a situação e falou, ah, rapaz, interessante! Daí, sim, ela olhou para a situação e falou, cara, olha, o USDC já é uma moeda diretamente do meu concorrente, né? Da Coinbase, a segunda maior corretora do mundo e a Binance é a primeira, enfim. E daí ela falou, cara, quer saber? Vou pôr essa birosca para fora da minha corretora e olha só, o volume da Binance não é brincadeira não, tá? A distância do primeiro para o segundo lugar é uma distância gigantesca. Não é assim, todo dia eles ficam se cruzando, todo dia um fica passando. Não, não é isso. É uma distância gigantesca. Então, muito do volume que tinha o USDC era oriundo da Binance. Então, o pessoal viu, ó, esqueminha da Tornado Cash. Juntou também com o fator de falta de confiança no contexto geral em relação aos stablecoins. Mas, Binance pulando fora, o negócio está ficando feio, gente. Tem uma corretora também da Índia que, não sei se foi a Wazirex, enfim, não sei diretamente qual é a relação da Binance com o Wazirex. Mas, tem mais corretora que está seguindo a decisão da Binance e pondo o USDC para fora. Então, a gente sabe, muitas vezes você pode não ser o bandido que apontam. Mas, se você anda com os bandidos, se você tem cara de bandido, a polícia vai te parar. Então, o USDC pode não ser algo ruim, mas se ela tem uma cara feia, as pessoas vão tender a gostar cada vez menos dela. Basicamente isso. Mas, coloca aí nos comentários, você usa o USDC? Você acha que vale a pena? Ou é arriscado? Ou a gente deve deixar de usar só por uma questão de moral? Pô, você está feando com a privacidade das pessoas? Eu também vou usar outra coisa. Eu vou sair fora e usar outro produto. E não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Muito obrigado, pessoal. E até mais.